Que bem, essa é boa! Olha dentro dos meus olhos e vê Eu não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei seu peso, magoei minha dor Dei te esquecer, não deu Sei que fosse mais forte que esse amor Minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou Mas o meu coração te nega sem calhar Mas o tempo não esqueço de te amar Simba E o Dom Silva Arroja Nossa, Messias Mendes Manda um abraço pro Luiz Mendes Toda sua família aí, viu? Dia de amor Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei seu beijo, magoei minha dor Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tento fingir, mas não dá pra esconder Se nega a aceitar Te amo Bato perto eu não esqueço De te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse Mas contigo esse amor Minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou Mas o meu coração Tende a aceitar Te amo Eu não fico de te amar Mas o tempo eu não esqueço De te amar Eita boa demais essa música